Olá, pessoal! Hoje eu vou passar pra vocês uma mochila bem simples. Então, eu fiz ela aqui pequenininha, uma miniatura, pra vocês verem como que é. Bem simples mesmo, mas muito útil. Nesse estilo aqui, só que grande. Então, esse tecido aqui é Oxford. Ele tem 64 cm assim. E 61 cm assim. Então, eu vou dobrar ao meio. Eu já overloquei aqui essa beiradinha. Vou dobrar. Ó, ela vai ser assim. E eu coloquei uma marquinha aqui, ó. Aqui tem... Tem 10 cm. Eu vou dobrar aqui, assim. Então, mas primeiro, vamos costurar. Então, eu marquei aqui. Aqui é onde eu vou passar o cordão. Então, primeiro eu vou fechar. E depois, pra virar essa parte aqui. Então, ó, vamos costurar e pular esse pedacinho aqui. Que é onde tem que ficar a abertura pra passar o cordão. Tá aqui. Eu arremato e pulo pra frente. E assim, eu costuro até embaixo. Agora, eu vou overlocar. Pra depois fazer a beirada aqui. Pra fazer a dobra. Então, eu já overloquei. Overloquei aberto até aqui, ó. Pra não impedir a passagem do cordão. E daqui pra baixo. Vivo assim, né? Então, agora já tá aqui a marquinha. Então, eu vou dobrar. Assim com o tecido aberto. Vai ficar aqui um pouquinho pra baixo. Colocando a filetinha aqui. Pra ver se tá tudo ok. Um pouquinho mais pra baixo. Ó, aqui é onde eu vou passar o cordão. Vou enfiar o cordão por aqui. Agora, eu vou passar uma costura aqui na beiradinha. E a outra um pouquinho mais pra cima. Ó, vai passar uma costura aqui. E a outra um pouquinho pra cima. Pra onde? No lugar onde eu vou colocar o cordão. E a outra um pouquinho mais pra baixo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, eu vou pegar aqui pra medir o tanto que eu quero. Então, eu vou fazer. Não medir o tanto que eu quero. E aqui eu dobro. E aí, eu vou usar um alfinete pra passar esse cordão. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu puxo aqui pra igualar essas plantas. Agora, nós fazemos assim. E aí, nós marcamos o meio. E vamos levar essas pontas aqui. E a costura aqui. E a costura aqui. E vamos costurar. E aí, eu vou pegar aqui. 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 E mostrar pra vocês. E aí, eu vou pegar aqui. 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 Também aquela que tem o fundo redondo Essa aqui é bem simples Bem fácil mesmo de fazer E é isso aí Se você gostou, você deixe seu comentário Clique no joinha, se inscreva no nosso canal E até mais!